É 115, é a sessão. Missão, não sei o que é. Missão. Vai lá, está gravando. Olá, estamos ao vivo aqui com o Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura da vida nacional, que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, o Brasil em que vivemos, às vezes mergulhamos aqui na memória do Brasil, para ajudar a gente a viver melhor nessa pátria tão querida. Ele é o Rodolfo. E ele, com quem nós vamos falar pela internet, é o Silvio Dahin, cineasta, que a Eleonora vai apresentar já, já, com mais detalhes. Mas, antes, eu queria te convidar, a, como sempre, participar aqui da nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas compartilhando nas suas redes, com seus amigos, esse trabalho, essas opiniões, essas informações que nossos entrevistados trazem. E também lembrar que todo esse trabalho fica disponível depois, para você ver, rever, ver com os amigos, no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br.c.br. Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E tudo fica ancorado no nosso site, o tutameia.jor.br. Então, agora, Eleonora, conta para nós mais um pouco aqui quem é o nosso querido cineasta. Silvio Dahin, cineasta, fez, enfim, trabalhou muito no cinema, décadas no cinema. A gente tem aqui um livro do Silvio Dahin, que estou mostrando aqui para o pessoal, Silvio, que é o Hércules 56, um documentário muito importante, que foi feito a propósito, memória, em propósito do sequestro do embaixador norte-americano, em 1969. E o Silvio agora se debruça novamente sobre a história brasileira, que foi um momento bastante crítico. A ditadura militar já com uma série de problemas em 81, exatamente no dia 30 de abril de 81. Há uma tentativa de atentado terrorista que foi frustrada. O pessoal vai lembrar do atentado do Rio Centro. A gente está colocando aqui uma foto, que é a foto emblemática desse momento, que foi quando explodiu no Puma a bomba. E o Silvio Dahin agora... No colo do militar. No colo do terrorista. No colo do terrorista. E agora o Silvio Dahin se debruça sobre esse episódio e muito mais. E é por isso que a gente está ouvindo aqui, ele está lançando no Brasil todo, o filme Missão 115. Então, a gente começa falando agora com o Silvio Dahin, do Rio de Janeiro, para ele contar o que é o Missão 115. Enfim, o que que... Vamos passar o... Ah, vamos passar o trailer primeiro. Vamos passar o trailer. Vamos passar o trailer. Boa, melhor ainda. Isso. Você consegue ter o clima aí do que foi aquele evento e o que é... Tá, vou botar o trailer então. A maioria do nosso público aqui... Trabalhando na Polícia Civil... Fui requisitado extraoficialmente. Me disseram, a pátria está precisando de você. E achava que estava fazendo o correto. Inicialmente como executor de operações, tirando vida de pessoas, ocultando cadáveres. E fui também um estrategista preparando alguns atentados. Eram grupos que não concordavam com a abertura política e tentavam criar um clima de pânico. Tinha um grupo encarregado de colocar os artefatos no palco dos artistas. E tinha um grupo que estava comigo. E íamos prender as pessoas que iam ser indicadas como autores do atentado. Aquela foto do sargento com as tripas pra fora ali é a prova evidente de que o Estado é um Estado terrorista. Com o conhecimento do DOI Coódio, conhecimento da presidência da república, tinha conhecimento, o SLE nacional tinha conhecimento. Só se excluem da anistia os condenados pela justiça militar em razão da prática de crimes de terrorismo. Seu crime é contra a humanidade. A marca da transição para a democracia brasileira é a frustração. Com a anistia que não puniu os responsáveis pela tortura e a posse de José Sarney, que até a véspera era o chefe político da ditadura. O Brasil foi o último país a instituir a sua Comissão Nacional da Verdade, com 20 anos de atraso. São mais de 3 mil páginas de graves violações aos direitos humanos e que aponta como outro documento nunca tinha feito uma cadeia de comandos. O plenário da Câmara aprovou a autorização para que seja aberto o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Cada um dos deputados que lá subia bradava que estava dando seu voto contra a corrupção. A grande maioria deles corruptos, né? Alguns, inclusive, presos logo depois, né? Por conta de operações aí da Polícia Federal. Tem 30 anos que a gente saiu de um lugar, querendo chegar em outro e estamos no meio. Ou estamos em lugar nenhum. O Exército não destrói a sua... Então, passamos aqui o trailer do Missão 115. Então, Silvio, boa tarde, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Eu te queria saber, então, o que é, por que você está fazendo, por que você fez o Missão 115? Fala. Esse é um projeto que eu acalento há décadas. Na verdade, desde o dia seguinte ao atentado, quando eu, fora do Rio de Janeiro, eu estava no Paraná, numa fazenda, perto de Guarapuava, eu assisti pela televisão, no noticiário, né? A explosão, fiquei impressionado e imediatamente percebi que aquele era um tema para o documentário, né? Eu já tinha feito um primeiro curta, Fênix, né? Há algum tempo atrás, um ano atrás, e acalentei, durante décadas, o desejo de filmar o atentado e os temas correlatos a esse atentado, ou seja, me debruçar sobre aquele momento da abertura, da tentativa de democratização do Brasil, no ocaso da ditadura, as pactuações feitas naquele momento, especialmente a lei da anistia, e outras negociações que foram feitas por lideranças civis e lideranças militares que resultaram nesse arcabouço político-institucional que a gente tem no Brasil, ou seja, cheio de comprometimentos, e é por isso que a gente não consegue ter até hoje plenamente um Estado Democrático de Direito no Brasil, enquanto que a Argentina, o Chile, o Uruguai, já conseguiram superar uma série de limitações e nós, de algum modo, continuamos convivendo com elas. Então, fui juntando materiais, reunindo uma pasta, um farto material, documental, sobre o atentado, foram saindo publicações, foram saindo livros e capítulos de livros sobre o atentado do Rio Centro e os outros atentados cometidos pelo mesmo grupo, pelo chamado Grupo Secreto, um grupo de agentes do Estado, agentes civis, agentes militares, não só do Exército, também da Marinha, das Forças Armadas, do SNI, principalmente, o principal autor do planejamento e execução do atentado, o senhor de Perdigão, estava operando na agência do SNI aqui no Rio de Janeiro. Então, fui juntando o material, quando eu percebi que as condições políticas estavam maduras para fazer esse documentário e conseguir lançá-lo em cinema, eu parti, então, montei um projeto, aprovei na Agência Nacional de Cinema, surgiu um edital do BNDES que possibilitou, então, o financiamento do filme, financiamento apertado, mas foi possível realizar. e um fator que eu acho que foi determinante foi a publicação do livro de entrevista do Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, ele concedeu uma entrevista a um par de jornalistas, né, chamado, o livro publicado com o título Memórias de uma Guerra Suja, e ele disse, bom, se nós temos um participante do ato, da operação, da Missão 115, que se dispõe a fazer algumas revelações, eu acho que nós temos condições, acho que estão maduras as condições para revelar o Brasil, na verdade, o filme não contém novidades, não contém grandes revelações, mas ele sistematiza uma série de aspectos ligados aos atentados desse grupo de agentes civis e militares que tinham medo da abertura, achavam que a abertura democrática ia ameaçar seus empregos e suas regalias, e começaram, então, a soltar bombas, soltaram cerca de 50 bombas para criar um clima de pânico, de modo a que a população, então, sentisse que os agentes das Forças Armadas precisavam combater o terrorismo, mas, na verdade, os únicos terroristas no Brasil eram eles mesmos, porque a esquerda armada não cometia ações tendo como alvo a população, não fazia propriamente terrorismo, os alvos da esquerda eram alvos militares, eram quartéis, eram embaixadores que pudessem ser capturados e trocados por prisioneiros políticos, eram torturadores ou aqueles que apoiavam a tortura, enfim, não eram ações terroristas as ações da esquerda daquela época, então, quem fazia terrorismo de verdade eram os agentes do Estado, portanto, o terrorismo de Estado. O senhor falou aí desse grupo secreto, que começou a caracterizar que era integrado por civis e militares, o senhor poderia ampliar um pouco essa caracterização desse grupo, quem financiava, como é que ele foi formado, e das ações, falou de 50 bombas, estão incluídas aí, por exemplo, as bombas na OAB, as que atingiram a dona Lida, as bombas em bancas de jornais, só lembrando aqui que nesse período houve uma série de atentados a bomba a bancas de jornais para tentar intimidar os jornaleiros de deixar para que eles não vendessem os chamados veículos à imprensa alternativa. Enfim, a pergunta é sobre a caracterização desse grupo secreto. Esse é um grupo que se sentia ameaçado pela abertura, soltou bombas, explodindo bancas de jornal que vendiam o jornal Movimento em tempo, opinião, mandou cartas bombas, por exemplo, para a OAB, para o Eduardo Seabra Fagundes, que era presidente da sessão Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. A secretária dele, dona Lida Monteiro, abriu a carta bomba, foi uma vítima fatal desse atentado. O Ribamar, que era o assessor do PMDB aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, abriu também uma carta bomba, ficou seriamente ferido, mutilado, perdeu uma mão, um braço ficou muito chão escado. A tribuna da imprensa também sofreu um atentado. O Eli Fernandes é um personagem do filme. São, então, assuntos documentados pelo filme, esse conjunto dos atentados cometidos por esse grupo que reunia gente do Exército, da Marinha, do SNI, gente ligada à Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro naquela época era o Coronel Newton Serqueira, um coronel que mandou suspender o policiamento na noite do show que o Sebrade promovia em comemoração ao 1º de maio de 1980, em conluio ali com uma funcionária do Rio Centro que mandou manter fechada 28 das 30 portas que permitiriam a evacuação do público, quase 20 mil pessoas dentro do pavilhão. Então, era um grupo bastante articulado, ligado também a empresários do Rio de Janeiro, mas principalmente de São Paulo, que são apresentados, são denunciados no filme pelo Cláudio Guerra, que é um dos mais importantes personagens de Missão 115. O Cláudio Guerra revela essa articulação, revela um pouco da extensão da rede desse grupo secreto, desse grupo de agentes públicos que partiram para o terrorismo para tentar frear o processo de abertura democrática. Em que medida esse grupo secreto tinha a anuência, a concordância ou até o estímulo do presidente da República, do ditador de plantão? Esse grupo atuava à margem ou era um braço, digamos, obscuro do próprio governo? O presidente Figueiredo e o chefe da sua casa militar, Danilo Venturini, eles souberam com mais de um mês de antecedência que haveria um atentado à bomba no Rio Centro na noite de 30 de abril, véspera do 1º de maio. Não fizeram nada para impedir, não é? E, do mesmo modo, a punição também nunca existiu. Ou seja, o IPM foi montado de maneira a confirmar a tese do 1º Exército, a tese das Forças Armadas, de que aquela bomba foi colocada por agentes de esquerda no carro, enquanto os agentes do DOI-COD, os dois, o sargento e o capitão ali, o sargento Rosário e o capitão Machado tinham se afastado do veículo, uma versão inteiramente inverossímil, mas foi essa a versão que foi apresentada. O presidente da República e os comandos do Exército decidiram trocar o responsável pelo inquérito policial militar, que foi internado no Hospital Central do Exército e colocaram lá para cuidar do IPM ninguém, nada mais, nada menos do que relações públicas do Primeiro Exército. Então, quando você coloca relações públicas de uma instituição para apurar os fatos, para cuidar de um inquérito policial militar, evidentemente, o que vai surgir como versão oficial, como resultado da apuração, é a versão que as Forças Armadas já tinham apresentado. o Job Lorena, esse Relações Públicas do Primeiro Exército já tinha, no dia seguinte ao atentado, divulgado que esse atentado tinha sido cometido por uma organização de esquerda. Do mesmo modo, parte dos 15 membros da operação, aqueles que participaram diretamente do atentado, já tinham, parte desse grupo, já tinham pichado as placas ali nas imediações do Rio Centro com a sigla VPR, que era uma organização que já não existia no Brasil há bastante tempo, já estava inoperante no Brasil, tinha alguns membros no Chile, em Paris, no exílio, mas era uma organização já inexistente. Então, houve toda uma tentativa de maquiar aquela operação, dando a entender que ela havia sido cometida por grupos de esquerda. Então, havia um conhecimento de parte dos comandos das Forças Armadas, especialmente do Exército, do Primeiro Exército, mas também do SNI, ou seja, o Serviço Nacional de Informações, o gabinete do chefe nacional do SNI ficava no mesmo andar, fica no mesmo andar do presidente da República, no Palácio do Planalto, de maneira que, como o SNI estava diretamente envolvido, como Venturini e Figueiredo sabiam do atentado, nada fizeram para apurar, evidentemente, eles, podemos considerá-los como comprometidos, né, com esse, e outros atentados do grupo secreto, naquele período ali, de, de, 79 a 80. Você falou do, que o Cláudio Guerra é um personagem importante em um filme, e falou do livro, das entrevistas que ele deu, como é que foi o encontro com, com ele, e o que que motiva ele, tantos anos depois, contar essa história? Eu procurei o Cláudio Guerra, me aproximei dele, fui a Vitória, tive um encontro com ele, 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 se tornou um pastor evangélico, ele faz, ministra, uma série de atividades, em presídios, inclusive, né, para contribuir com a recuperação de presos, né, aqueles que participam regularmente das sessões de evangelização ministradas por ele, tem, vão tendo uma redução progressiva de sua pena, e eu me, é, convenci que os propósitos do Cláudio Guerra eram propósitos sinceros, que ele realmente estava disposto a revelar seus colegas de operação 115, aqueles que tinham operado juntos, participado dessa operação, e de outras operações do grupo secreto, e o Cláudio realmente foi um personagem importante, ele, eu fiz uma entrevista com ele, que seria no Rio de Janeiro, mas na véspera ele teve um acidente, não pôde viajar, eu desloquei uma pequena equipe, uma equipe compacta, lá para a Vitória, nós fizemos uma entrevista com ele, e ele, é, correspondeu às nossas expectativas, ou seja, ele revelou aquilo que, é, respondeu o que lhe foi perguntado, e fez revelações importantes, nenhuma fantástica novidade, mas ele é um, é, ele como um dos membros do grupo que foi ao Rio Centro, está inteiramente qualificado para fazer essa denúncia, para revelar os fatos, como ocorreram naquela noite fatídica, podia ser muito mais fatídica, se o plano tivesse, é, sido executado do modo como foi concebido, mas de qualquer modo, morreu ali, né, um colega, morreu ali, um sargento, poderiam ter morrido dezenas, poderiam ter morrido centenas de pessoas, aquele atentado foi um ato realmente temerário, foi uma sorte enorme para muitos brasileiros que essa operação tenha sido frustrada, foi um azar para o sargento que carregava a bomba no colo. Além do Cláudio Guerra, você, das entrevistas, o que mais te impressionou nas entrevistas para coletar esse material e se você tentou falar com o capitão Machado? Não, eu já tinha visto imagens do capitão Machado fugindo de equipes de reportagem, ele estava morando em Brasília e a gente já vinha acompanhando há bastante tempo, havia uma certa perseguição ao capitão Machado e a tentativa sistemática dele de evitar a imprensa, evitar jornalista, evitar documentaristas, era evidente para mim que ele não daria nenhuma contribuição, eu ia, não podia comprometer os poucos recursos que eu tinha deslocando aqui para Brasília para procurar uma pessoa que obviamente não estava disposta a fazer nenhuma revelação, havia outros militares também, outras pessoas, o grupo de seis pessoas, entre elas o Cláudio Guerra, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal, os sobreviventes do grupo, também não procurei as pessoas que eu já sabia pelo seu comportamento perante a Comissão da Verdade e pelo seu comportamento diante de equipes de reportagem dos órgãos de comunicação social que eles não estavam dispostos a falar, quer dizer, eu procurei pessoas que poderiam dar alguma contribuição, Eduardo Seabra Fagundes, o dono e editor da tribuna da imprensa Hélio Fernandes, procurei a Olga que era companheira do vereador Antônio Carlos, quando, enfim, que estava ali perto do gabinete, estava chegando na Câmara dos Vereadores quando explodiu a bomba que mutilou o Iba Mar, que era um funcionário do gabinete, então procurei a doutora Rosa Cardoso, teve um papel preponderante na Comissão Nacional da Verdade e por um período dirigiu também a Comissão Estadual da Verdade, procurei alguns historiadores, procurei pessoas que foram testemunhas vivas do momento da explosão, um corretor de imóveis que na época era um estudante de 18 anos que passou do lado do Puma, foi expulso do Puma da região ali pelo sargento, procurei um segurança que trabalhava ali na guarita na entrada do Rio Centro, procurei a Beleza Ribeiro que publicou um livro sobre o comportamento da imprensa, sobre o tratamento que a imprensa deu ao episódio do Rio Centro, então eu procurei pessoas que estavam dispostas a colaborar, não fiz absolutamente um documentário investigativo tentando descobrir tentando fazer com que tentando extrair revelações daqueles que eu sabia que estavam comprometidos com o silêncio. Só ainda só manter o aspecto didático aqui da nossa entrevista, Missão 115, porque o título era o nome da missão, era a identificação da missão e como o Grupo Secreto identificava as suas ações, o seu planejamento, enfim, por que a Missão 115? Foi o próprio DOICOD, o destacamento de operações de informações que denominou a missão de Missão 115, era uma operação militar, uma operação legal, uma operação oficial de um destacamento que fazia parte do comando de operações ali do primeiro exército com sede na rua Barão de Mesquita, no primeiro batalhão de polícia do exército, portanto, era uma missão oficial de acompanhamento, de vigilância segundo DOICOD, na verdade, não era uma missão de vigilância, era um ato terrorista, eu achei que o título era interessante, revelador, eu venho utilizando por coincidência títulos alfanuméricos em alguns filmes que tenho feito, é pura coincidência, eu não busco isso, mas o Hércules 56, Hércules era o avião, 56 era a parte final do prefixo do avião, que levou os 15 presos políticos brasileiros para a cidade do México, quando eles conquistaram então a liberdade em troca da liberdade do embaixador americano no Brasil, em seguida eu fiz Paralelo 10, que é um filme sobre índios isolados, como a FUNAI, como o Estado brasileiro, lida com índios que existem, vivem no território brasileiro, mas não querem manter contato com a sociedade nacional, então o Missão 115 me pareceu que era um título instigante, eu não gosto de filmes que revelam exatamente o que é o filme, que antecipam o filme, que subsumem o filme, que possam de certo modo substituir o conteúdo do filme, eu acho que o título deve ser instigante, deve provocar o espectador, chamar a atenção do espectador, provocar curiosidade e adotei com muita satisfação esse achado que é o nome oficial da operação do Black Watch. A gente viu no trailer, o filme fala do caso do Rio Centro, fala dos atentados, e depois a gente viu no trailer um salto para a redemocratização e agora o impeachment da presidente Dilma. Como é que o filme navega nessa história brasileira? qual é a ligação? Como é que você costura esses eventos? Eu acredito que nós estamos vivendo num Brasil, num estado marcado por uma série de compromissos, esses compromissos têm a sua origem no final dos anos 70, início dos anos 80, naquele momento em que o presidente Geisel passou o poder para o presidente Figueiredo, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações, e havia um compromisso em execução, um compromisso de execução da abertura democrática, da redemocratização do Brasil, um projeto que teve no general Golbery do Couto e Silva, um dos seus expoentes, então o Golbery e o Geisel pactuaram esse projeto de abertura, o Figueiredo herdou esse projeto, dizia que era para abrir mesmo e quem não quisesse que abrisse ele prendia e arrebentava, mas na hora que ele soube que haveria um atentado e depois do atentado ele se recusou a ir fundo na investigação porque ele viu que ele inevitavelmente iria comprometer, iria revelar para a sociedade o compromisso do general Otávio Medeiros que era o chefe nacional do SNI que despachava ali no mesmo andar que ele, um gabinete vizinho no Palácio do Planalto, então Figueiredo optou por mascarar o atentado, botar panos quentes, tentou botar panos quentes sobre o atentado e com isso ele realmente encerrou seu governo seu governo ainda estava na primeira parte estava nos seus primeiros anos mas já com uma crise econômica muito aguda com uma inflação galopante com uma dívida interna e externa muito grande o governo Figueiredo caminhava muito mal talvez a apuração do episódio do Rio Centro e o comprometimento dos responsáveis pelos atentados pudesse ter salvo politicamente o governo Figueiredo mas a opção do Figueiredo foi realmente a pior possível ele tentou mascarar e pouco tempo depois ele sofreu um primeiro ataque de coração veio a sofrer um outro mais tarde foi para uma clínica nos Estados Unidos para tratamento quer dizer o governo Figueiredo realmente acabou ali com aquele atentado eu diria que o dia 30 de abril de 1980 foi uma data fatal do ponto de vista político praticamente encerrando politicamente o governo Figueiredo logo em seguida a anistia né a anistia de 79 né é a anistia é de 28 de agosto de 79 quando a anistia estava comemorando um ano quando um ano depois da anistia o grupo secreto matou a dona Lida mandou a carta bomba lá para a OAB mandou também a carta bomba para a Câmara dos Vereadores né tentou um outro atentado ali no prédio da ABI que foi também frustrado eles eram tecnicamente muito incompetentes seja visto que essa bomba que explodiu no colo do sargento prematuramente mostra isso mostra claramente que eles não tinham muita competência a bomba que jogaram na casa de força também explodiu fez uma cratera no chão mas não absolutamente não impediu que o pavilhão continuasse sendo alimentado até porque havia e eles estranhamente ignoravam isso havia um gerador de emergência caso houvesse algum problema na casa de força o gerador seria automaticamente acionado então havia muita incompetência havia na verdade uma grande anarquia no ambiente militar ali nas forças armadas eu diria que os livros que o jornalista Helio Gaspari publicou a série de quatro livros depois o último quinto sobre o regime militar o pano de fundo desse livro desses livros dessa coleção é a anarquia que reinava ali nas forças armadas eu acho que o que o Helio Gaspari melhor revela é que aquilo era uma grande bagunça não se entendiam havia muita desarticulação havia muitos egos em conflito haja visto que o Silvio Frota teve que ser afastado outros militares em São Paulo também foram afastados em consequência dos excessos dos exageros da tortura que matou Manuel Fiel Filho que matou o jornalista Herzog que foi tentaram maquiar a morte dele sob tortura como se ele tivesse se suicidado com o corpo dele estendido ali a um metro e vinte do chão o pescoço ou seja uma série de tentativas de mascarar os exageros os desmandos dos burões havia ali então uma grande confusão uma grande desarticulação mas é a questão como a Eleonora falou que se vê no trailer do filme a questão da conexão disso com aparecem cenas ali do processo de impeachment da presidência Dilma e como o senhor alinhava todos esses dois momentos da vida nacional eu evitei fazer um filme que tratasse exclusivamente do passado um filme sobre um evento de 1980 sobre um evento de mais de 35 anos atrás eu procurei estabelecer conexões entre aqueles atos terroristas do grupo secreto aquele contexto da abertura democrática com a atualidade com o Brasil em que nós estamos vivendo eu acho que cabe ao espectador estabelecer essas conexões conforme a cultura política de cada um conforme o grau de conhecimento da história contemporânea do Brasil de cada espectador mas é evidente que esse golpe mediático judicial legislativo que nós vivemos no Brasil em 2016 que afastou uma presidente honesta que não havia cometido crime de responsabilidade e colocou no lugar uma quadrilha que já tem muitos dos seus membros comprometidos ou alguns presos ou outros que estão na iminência de ser presos também pelas apurações que vêm sendo feitas pela justiça brasileira então eu acho que essa conjuntura em que nós vivemos essa forma de essa articulação entre as forças midiáticas as forças do legislativo as forças do poder judiciário elas esse contexto essa conjuntura é uma herança daqueles anos se o Brasil tivesse sido mais rigoroso no seu processo de abertura democrática no processo de restauração das instituições democráticas eu acredito que nós estaríamos vivendo hoje um momento muito mais tranquilo no país as instituições estariam muito mais articuladas estariam muito mais pacificadas eu acho que o ambiente que nós estamos vivendo reflete as imperfeições do processo de abertura democrática e você lançando esse filme agora num momento político muito delicado para o Brasil você acha que o filme ele de alguma maneira interfere na realidade ele tem algum papel nessa conjuntura atual os cineastas especialmente os documentaristas lançam os filmes sempre na expectativa de que eles possam alimentar um ambiente de discussão sobre o país sobre os temas que abordam em seus documentários eu não tenho a ilusão de que são 115 vai transformar a realidade brasileira é apenas uma obra é um documentário é mais um documentário que nós fazemos tentando dar conta de fatos da conta da memória política brasileira eu acredito que posso dar uma contribuição atenção a essa discussão o ano é um ano delicadíssimo talvez o ano mais que o ano é um ano que o ano Temos imagem? Temos imagem? O senhor estava falando que era talvez o ano mais delicado da nossa história quando houve a interrupção técnica. Nós temos um candidato à presidência da República que é disparado em todas as pesquisas. Ele está atrás das grades. Ele está impedido de participar do processo eleitoral. Seu nome não vai constar. Quem digitar o número 13 não vai com desejo votar no ex-presidente Lula. na verdade vai votar num outro candidato. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente ímpar. Pela primeira vez nós temos dois militares da reserva que participam. Estão ali no elenco dos candidatos. Essas eleições são eleições realmente muito particulares. São eleições com características inéditas. Então, lançar um documentário sobre fatos políticos ocorridos nos últimos 40 anos nesse contexto é uma tentativa de contribuir para uma discussão, contribuir para novas revelações, contribuir para ampliação da consciência cívica num momento, num contexto tão delicado como esse que nós estamos vivendo. Acho que foi uma fortuna, uma sorte que esse filme tenha ficado pronto exatamente nesse momento. Você havia se referido quando me apresentava num lançamento nacional. Infelizmente, nós estamos lançando só onde temos condições. É uma campanha pobre com recursos próprios. Estamos lançando em Rio e São Paulo, Brasília, Porto Alegre com o desejo de ampliar depois esse lançamento para Salvador, Fortaleza, Belém, Curitiba, outras capitais do país onde existe um circuito de arte, onde existe um circuito de sala de cinema comprometidos com o cinema brasileiro, comprometidos inclusive com o documentário que vire uma situação muito complicada. O público de cinema tem diminuído, o público que vai ver filmes brasileiros diminui mais ainda e especialmente no caso dos documentários. Então, é a campanha possível com recursos próprios, com recursos ainda que eu consegui amealhar na remuneração que tive como produtor e diretor do filme, mas muito menor do que eu gostaria é muito menor do que exigem os altos custos para a promoção e lançamento de um filme em sala de cinema. Você falou agora da questão do lançamento e você cuidou da política de audiovisual no governo Lula, certo? Eu fui secretário do audiovisual do governo Lula, o Ministério da Cultura tinha seis secretários, um desses seis cuidava do audiovisual e o ministro Gil me convidou para participar, eu achei que seria uma honra no governo do presidente Lula que tinha o Gil como ministro, eu procurei dar a minha contribuição durante dois anos e meio, fui secretário do audiovisual. Políticas implantadas naquele momento estão sendo destruídas agora, o audiovisual de produção nacional está ameaçado por essas políticas, como é que está esse terreno? A situação não é boa, mas nós conseguimos no Brasil conquistar uma situação razoavelmente estável, nós dispomos de um fundo setorial, fundo cujos recursos não vêm do governo absolutamente, são tributos pagos por agentes econômicos da própria atividade audiovisual, emissoras de televisão, distribuidores, exibidores, produtores, empresas de telefonia, onde circulam conteúdos audiovisuais e uma boa parte dos recursos desse fundo é contingenciado, o governo federal se apropria deles, mas o que sobra, o que o governo federal deixa que continue sendo utilizado pela atividade setorial tem sido, não sei se o suficiente, mas tem ajudado bastante a produção, distribuição, o parque de exibição brasileiro foi inteiramente digitalizado, que foi um esforço enorme, e o recurso do fundo setorial do audiovisual foram decisivos, foram fundamentais para que essa modernização ocorresse. então nós dispomos de recursos gerados pelo próprio setor, distribuídos no próprio setor com base em regramentos que foram sendo progressivamente aperfeiçoados pelo Conselho Superior de Cinema, pela Agência Nacional do Cinema, pela Secretaria do Audiovisual, pelas autoridades que gerem a atividade audiovisual dentro do Ministério da Cultura. Legal, Silvio. Muito obrigado. A gente está querendo agradecer muito a sua participação, a sua contribuição ao cinema e a participação aqui na entrevista. A gente vai se encaminhando agora para o encerramento. Antes, queria ver se você gostaria de fazer uma mensagem final ou algum ponto que a gente eventualmente não tenha tocado aqui na nossa conversa. bem, nós vamos procurar distribuir da melhor maneira possível o Missão 115, depois, passada agora a campanha de lançamento em cinema, quase imediatamente depois, esperando que o filme esteja sendo exibido já no Canal Brasil, ele logo vai estar disponível também em vídeo por demanda, e aí, até o final do ano, nós gostaríamos de pegar o restinho dos recursos que nós conseguimos apurar, conquistar para a realização desse filme e fazer um DVD, que é uma mídia que já está também muito diminuindo o interesse dos brasileiros pelo objeto DVD, porque outras formas de acesso a conteúdos audiovisuais são muito facilitadas, especialmente o vídeo por demanda, mas nós vamos procurar ampliar essa distribuição, e o que eu diria para aqueles que nos escutam é que procurem difundir, então, Missão 115, procurem visitar a nossa página no Facebook, Missão 115, que passem o trailer para os amigos, e que, quando puderem, assistam, ou indiquem, né, para os seus amigos que assistam por meio do Canal Brasil, e que, quando disponível, não vai demorar muito, em menos de 100 dias, eu acho que o DVD vai estar disponível, que aproveitem, comprem o DVD, um bom presente de Natal, eu acredito. Muito bem, muito obrigada, Silvio. Então, eu vou passar a tela para nós aqui, vou desligar, a gente vai desligar aqui a conexão, muito obrigada, e vamos passar aqui para nós fazermos os agradecimentos, falamos aqui com o Silvio da RIM, que nos contou sobre o filme Missão 115, que trata do atentado, que o centro está terrorista feito por militares, tentativa de atentado terrorista, feito por militares, eles fizeram o atentado, mas fracassaram, fracassaram, a bomba explodiu no próprio colo. Essa entrevista, que faz um mergulho na história brasileira e também discute as questões da cultura nacional, da produção de cinema, ela fica disponível aqui no Facebook e no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com barra C, barra Eleonora e Rodolfo Lucena, tutameia, tutameia escrito com letras maiúsculas, e tudo ancorado no nosso site o tutameia, cujo endereço é tutameia.jor.br. A gente se encaminha para o encerramento dessa transmissão, trazendo uma mensagem de poesia e de esperança. É o poema, contrapoema de Augusto de Campos, Lula Livre, que está na telinha. Lula Livre. Tchau.